Aris, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está se sentindo muito inspirado e deve declarar sua posição sem hesitar, mas também sem agressão. Você está definitivamente em boa forma e seus níveis de energia são estáveis. Aproveite esta oportunidade para fazer um exame médico. Humor, você vai encontrar dificuldades no caminho. Não faça esforços por nada. Pense sobre o que é importante antes de se lançar. Amor, você vai compreender alguns dos motivos mais profundos do seu parceiro. Você vai perceber a necessidade de virar a página com relação aos hábitos anteriores. Dinheiro, você não vai estar disposto a compartilhar seus projetos hoje. Um afastamento irá permitir que você se sinta mais relaxado. Trabalho, seu trabalho ficará mais complicado por considerações técnicas e você vai ter que olhar para isso mais cuidadosamente antes de fazer qualquer coisa. Tenha um bom dia Aris, até amanhã.